Mínima de 21 graus e máxima de 33 graus são as temperaturas para esta quarta-feira aqui em Traslagoas. Gente, tempo abafado, no início ali da manhã o sol saiu acompanhado de muitas nuvens, mas não choveu aqui em Traslagoas. Nós vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo neste exato momento. Olha só, imagens aí feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Essas imagens, para quem nos acompanha aí pela live e também pela TVC, essas imagens são lá da Segunda Lagoa. Pois é, olha, até passarinho Ricardo trouxe aqui para a gente. Olha a felicidade desse passarinho, porque aqui em Traslagoas está calor, mas ultimamente, né? Nesse mês aí, metade do mês de janeiro e até agora fevereiro, o tempo, as temperaturas continuam até mais estáveis por conta das chuvas. Olha, até a Capivara ali tomando um banho de sol, aproveitando amanhã aqui em Traslagoas, né? Algumas nuvens aqui no céu da nossa cidade. E olha, amanhã as temperaturas continuam nessa faixa dos 30, 33 graus de máxima. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde e da noite. Então vamos conferir aqui como que fica o tempo para amanhã, quinta-feira, aqui em Traslagoas e nas demais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Traslagoas mínima de 22 e máxima de 33 e amanhã tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. Brasilândia é tudo igual, mínima de 22 e máxima de 33 também. Água clara por lá, a maior parte do dia será chuvoso, né? Está abafado o tempo por lá, mínima de 22 e a máxima de 34 graus, mas tem previsão de chuva na maior parte do dia. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Chuva por lá também, Paranaíba mínima de 22 e máxima de 35 e Inocência mínima de 22 e máxima de 33 graus.